Calma, calma, é só o clickbait Não tem treta, calma É só o clickbait, calma Aliás, o canal dos caras é um canal até muito bom Já tinha comentado aqui Sobre eles já uma vez O Notch Soccer, eles fazem lives Comentando todas as rodadas Rodada 10, tudo mais Então se inscrevam no canal dos caras Se inscrevam lá no Notch Soccer Eles falam basicamente Só da Premier League Eu acho que esse cara aqui torce pro United Esse aqui claramente tá pra ver que ele torce pro Liverpool Basicamente é pra gente falar Do Brighton de Munique Porque o Vinícius me falou Que eles elogiam muito o Brighton E cara E uma coisa que eu sempre falei desse Brighton No começo do campeonato Hoje o hype tá lá embaixo Mas quando eu ia contra o hype Falava, ó, o Brighton não é isso tudo O trabalho do Deserbe Tem algumas rachaduras Algumas coisas É culpa dele E o que eu Tanto que eu insisto no Brighton É que Algumas coisas que usam Pra criticar Certos treinadores Certos clubes O Brighton também faz Também erra E a crítica Não é no mesmo tom E existe até um carinho Existe até uma proteção O Brighton não vence A seis jogos O Brighton empatou Com o chefe de em casa E uma coisa que eu vi apontuando Há muito tempo Na época boa Na época que os caras goleavam lá O O O O Astor Villa Falar Rapaziada Calma E não é bem assim Mas enfim, ó Vamos reagir aqui Os caras falando do Brighton Uma coisa que me chamou a atenção Foi essa fala aqui do Pente, né? Pente, né? É o Pente, é o Pente, é o Pente Vamos lá O gol é um passe Ele chapa tão fácil Essas bolas Não sei se foi essa parte aqui Ah, foi aqui Foi aqui, peraí Ter bons jogos E mesmo assim decidir jogo Ele tá falando Aqui, ó Ele tá falando Ele tá falando do Mitoma Toma de É Mano, esse cara tá num Num nível Onde ele pode Não ter bons jogos E mesmo assim decidir jogo Isso é bem Mas isso aqui Eu já tinha comentado No vídeo Da renovação do Mitoma Isso aqui é muito verdade Cara, eu vi a temporada inteira Do Mitoma Se você comparar O Mitoma Dessa temporada Com a temporada passada Não é a mesma coisa O Mitoma Não tá jogando bem Só que Numa jogada Ele consegue Por exemplo Ele fez 10 minutos Contra o Manchester City A partida dele foi horrível Mas ele fez 10 minutos Que a zaga do City Não conseguia achar o cara Eu lembro muito bem O jogo contra o Marseille Lá na França O jogo duro O Brighton Não tava bem O Marseille Só ganhando na energia Dos caras Aí o Mitoma Vai lá Gol Vai lá Arruma um pênalti É impressionante O Mitoma Cara É isso aqui mesmo Que ele fala Ele não tá jogando bem A temporada Se você pegar mesmo Fizer uma avaliação Clínica No Mitoma Ele não tá jogando bem Mas ele No lance Ele tinha alguma magia Mas enfim Aqui foi Contra o Brighton E patou Contra o Furra Vamos ver o que eles falam Do Brighton De Munique Tudo parece um passe Cara Poucos caras na liga Finalizam bolas com pego A esse cara Ele é muito difícil Você esqueceu Do homem planificado Você esqueceu De Wally Watkins Cara Eu já falei muito Sobre o Ferguson O pessoal Hypa muito o Ferguson E ele é um cara Que tem muitos defeitos No jogo dele Muitos Não é à toa Que o Deserbe Trabalha muito Com ele Off the ball Gente O pessoal esquece No jogo de futebol Tem 90 minutos Né Vamos 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 separar A minutagem Que o jogador Tá com a bola no pé Ou seja Ele joga 95% Do jogo Ou mais Sem a bola Então O Ferguson Ele é um bom finalizador Só que ele é um projeto Eu coloco o Ferguson Na mesma cadeia Que eu coloco o Sesco Se o Sesco Tivesse No Brighton Iam falar A mesma coisa Do Sesco O grande finalizador E que se eu que lá Mas sem a bola Algumas coisas Precisam polir Eu acho que eu já vi Tantos jogadores Quando explodir É Vi mais ou menos Desse nível Do Ferguson Eu já sei basicamente Como termina E puxei os últimos jogos dele Diferente Esse cara talvez seja um cara Que parece que a gente Tá muito empolgado Falando sobre Porque ele de fato Ele peca por não ter Muita sequência Mas toda vez que ele joga Porque sem a bola Ele ainda erra muito O Elbeck Sem a bola Faz mais que o Facebook Ele tem alguns atributos técnicos Que são diferentes A facilidade que ele tem Para colocar a bola De certas formas Bate com as duas pernas Exatamente É porque Eu acho que eles não acompanham muito Fora da Premier League Mas é exatamente O que eu achava Do Sesco No Salzburg Exatamente Entendeu? Mas daí Para você ser o cara O centroavante Garantias de gols O cara que vai carregar Tem muito chão ainda Pela frente Tem um perfil Super interessante Ele é impressionante Não é? Impressionante E aí quem empata Esse jogo aqui É o nosso querido Palinha Puta golaço Inclusive Nada a ver com Palinha Palinha John Stroh Golaço Nada a ver com Palinha E nada a ver com o jogo Não que o Fulano Não merecesse o empate Mas que esse foi um jogo Difícil para o Fulano Os jogos em que o Fulano Manda bem ofensivamente Você vê muito o Willian Ser utilizado toda hora Quase E o Willian Esse é o Fulhamizão Amigão Palinha Pegada no meio campo E bola nos pontas E bola nos pontas A diferença é que não tem mais O Mitrovic, né? É foda, né? Ele tá velhinho Mas ele é brabo Ele é brabo Jogar na Premier League Acho que dá um monte de bônus Daqueles jogos de RPG Para o Willian Ele é bufadaço nessa liga O servidor tá muito roubado Pela desse cara Ele tem que ser nerfado O Fulham O jeito do Fulham jogar Ajuda muito ele Favorece muito o Willian Entendeu? Você vê o Fulham O Fulham é pegada no meio campo Solta os pontas Cara, o The Cobble of the Ridge É um ponta mediano Para ruim E ele é útil O Solomão Quando tava lá Lembra aquela sequência Boa do Solomão? Foi jogando aonde? No Fulham O jeito que o Fulham joga Favorece muito esses pontas Entendeu? Porque eles conseguem Abrir campo Para os pontas Porque quando ele joga muito Ele acaba com times De proporção Incomparáveis com o Fulham Aqui não era o caso Aqui era o caso do Fulham Com muita dificuldade De chegar no ataque Quando chegar Sempre é um Fulham Com dificuldade De chegar no ataque É um time que criativamente É zoadaço É depender do Dres Pereira Fala dizer o que O Fulham era interceptado Pelo Brighton O Brighton deu ainda Espaços aqui Eu acho que posso chamar atenção Já para continuidade Da inconsistência Da defesa do Brighton Continuidade não, cara Depois que perdeu O Moses Caiceda É isso aí E não tem muito o que fazer, brother Mano, esses caras Tem muito espaço Naquela linha defensiva lá A ideia Que eu falava para o pessoal Cuidado com esses Hypes do Brighton Cuidado O meio campo é suspeito O meio campo é fofo A zaga quando o Dunk não joga A zaga já é suspeita Quando o Dunk joga Imagina quando não joga É um time muito fofo Do meio campo para trás Cara Irmão, você não perde Caicedo e McAllister? E você contrata Dahou e Milner Dahou e Baleba Até acho que o Baleba Tem futuro Mas, mano É longe de estar pronto O Baleba Não tinha minutagem relevante Na França Aí coloca ele Nos leões aí Da Premier League Meu brother Aí imagina aí Se um certo treinador Contrata o Milner Pede um Dahou Então o que não seria falado? Ai, ai A linha defensiva Às vezes parece que escreve No gramado Aqui Parece que brota umas setas Assim, ó Toca aqui nesse espaço Porque não tem jogador, brother Quem é o que quer marcar isso aí? O Gilmo? E é muito curioso, né, Estevão? Porque nesse momento aqui A gente vê a escalação Uma escalação com três zagueiros Pela primeira vez na temporada Para ver todo mundo atacante No resto E eu falei Pô, então ele está sendo mais prudente Ele está querendo Remediar um pouco Do que Para você ver, ó Aqui O problema do Brighton Tem os Tem, ó O que eu acho do United O meio campo é fofo O meio campo do United é fofo Fofo, fofo Não dá com ninguém Praticamente Existe Os jogadores Que não tem as características Que precisam E existe os erros de janela Ou seja O Dezeb Cometeu erros Que o Terrag Errou Porque um é pereba Lixo total Tem que demitir Expurgar E o outro não Carinho Passar mão Coitadinho 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 do Dezebinho É isso que eu fico puto, entendeu? Porque tem erros Em ambos os casos É, nem estou falando Que é eles que fazem isso não Até porque Eu não vi tudo aqui ainda Mas a mídia E os tuiteiros safados Adoram fazer isso Muito bom Ele vai ocupar um pouco mais Não, são três zagueiros E o resto do time é atacante Tá na última linha, tá ligado? É tipo, bizarro Não, não, não O Dezeb é caos, velho O Dezeb é caos É por isso que eu falo O Dezeb é muito bom De você ver o time do Dezeb Jogar Quando é que você não torce Para o time Mas quando você Se o Dezeb cair no Liverpool Aí eu quero ver o coração Bater mais forte, amigão O Dezeb, 12 rodadas Levou gol em todas as 12 É o caos do Dezeb Para você ver Quando eu estava ganhando Em boa fase A mídia inglesa Elogiava Dezeb chaos Agora? É, é, é Agora eu quero ver o que eles falam Três zagueiros O meu ala pela direita Foi o Adingra O meu ala pela esquerda Foi o Mitoma Não são alas, né? Ala é o nome errado Tipo, para o que eles fizeram Não é Não são alas São contas Três zagueiros Ah, beleza Nada contra você fazer isso aí O Leverkus E ter o Fripong E o Grimaldo Você pode criar o argumento Que são dois pontas Mas ter o meio campo Que segura a bronca, né, amigão? Tem três zagueiros Que segura a mamona Brighton tem isso? Não tem Então é culpa do Dezeb É falta de jogador Falta de jogador Mas por que Não corrigindo na janela O cara for apostar Ivan Rec É pegado O resto é ataque Exato Porque o Grosso e o Lallana Esses sim voltavam muito mais, né? Porque você vai ver Que vai parecer que eles são alas Se você for olhar a escalaçãozinha Do time disposta Na parada gráfica Mas o Grosso e o Lallana Eram os caras que voltavam mais um pouco Mesmo assim Você marcar com o Grosso e o Lallana É, 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 é Não vi esses caras ajudando A saída de bola Como é a mesma frequência De quando o Grosso joga De fato recuado Tipo, era o Baleba e o Daru que jogavam ali E eu preciso falar uma coisa Aquele lance do Lallana lá É o lance Lallana, velho É por isso que a gente paga muito pau Pra alguns caras aleatórios Você sabe de que lance que eu tô falando Tem um cortinho que o Lallana traz Acho que era no primeiro tempo isso Que ele traz pra linha de fundo No marcador do Fulham Que ele traz de letra o cortinho Que, mano Nossa, que cara da hora de ver jogar, velho Como eu queria que o City Contratasse o Lallana agora Tipo, só pra ver o que ia acontecer Com o Lallana jogando no meio daqueles caras Não é por acaso que esse cara voou No Brighton Não é por acaso que ele tem tudo a ver Ele tem tudo a ver com o Brighton, velho E o Rafael vai olhar isso Porque dá pra falar com alguma assertividade Que, portanto... Olha esse comentário aqui, minha família Teseb está overthink Olha que crítica Olha que crítica fofa Teseb overthink Pensa demais Tô falando Existe ou não existe Diferença de tratamento Existe, velho Teseb está pensando demais No caso do Terragge Do Pochettino Lixos Lixos Merdas Não serve pra nada Não é assim, né? Tudo a ver com o Brighton, velho O Rafael vai olhar isso Porque dá pra falar com alguma assertividade Eu não concordo muito com isso, não, velho Eu acho que Enfim, eu acho que Ai, ai Que, portanto Ele passou o auge da carreira dele Num time que jogava muito Mas num time que não era do perfil dele, né? Porque esse não E ao mesmo tempo E o problema dele também Eu estava falando isso uma vez Eu acho que era com o Vitim Da Manchester City Brasil Acho que era com ele que eu estava falando Se o Lallana não tivesse problemas Com lesão na carreira A carreira desse cara Tinha que caminhar pra ele ir parar no City Tem tudo a ver, velho Tem tudo a ver Eu aposto que o Guardiola deve falar isso Desse cara Tipo, mano Se esse cara não tivesse problema com lesão Eu tinha pegado ele antes de ir pro Liverpool É claro Eu não sei, mano Eu não sei Eu não concordo muito com isso aqui, não, velho Eu acho o Paquetato É muito mais cara do que o City É Mas enfim, vocês entenderam a conversinha aí Mano, ele joga demais Ele teve N lança nesse jogo O Lallana quando ele está jogando muito A FIFA Street Tipo, ele começa a fazer umas paradas E ele ambidextro, né? E é, exatamente Lallana no Santos era um Grealish Era muito desse caso Você olhava e falava O que esse cara está fazendo aí Alguém tem que tirar esse cara daí Tomara que seja o meu time Mas o Grealish Pra sorte dele, né? Do Manchester City Tipo, não tem esses problemas de lesão Tão recorrente quanto teve o Lallana Aqui, mano Eu acho que o resumo Voltando pro panorama do jogo Eu acho que é um empate merecido Eu acho que o Brighton teve Teve mais volume? Teve Mas não foi lá um volume Tão determinante no último terço Que nossa Teve que ter muito milagre do Lennon Não foi isso não E eu acho que quando o Brighton Tomou um gol Jogando do jeito que eles jogaram No posicionamento deles Defensivamente aqui E também nas escolhas do Dezeb Como nesse jogo Merece tomar gol Ah, vai ter que tomar gol Eu queria puxar esse papo Só pra gente fechar esse jogo Só no comentário que eu pedi Pra você subir Eu acho que era do próprio Italo, inclusive Vocês não acham que o Dezeb Tá inventivo demais? Todo jogo um time transmutado A gente tem falado isso aqui Algumas rodadas, assim Quem sou eu pra falar Que o Dezeb Tá fazendo alguma coisa errada Façamos essa ressalva Porque ela é ridícula Mas Eu Aqui Engenheiro de obra pronta Cara, me parece que a gente Tem que mudar muito E aqui ainda Trouxe um elemento novo tático também Tá mudando Porque não tá dando certo, cara Simples, velho O Dezeb Ele não é burro Ele sabe Meu campo é fofo Minha zaga Fora as lesão As lesões Ele tá tentando adaptar O que ele tem? Muito poder de fogo Meu campo fofo E zaga suspeita Três zagueiros Dois volantes E solta a galera Ele tá tentando achar um equilíbrio Tá tentando achar um equilíbrio É trivial fazer isso A gente via um Brighton Que fazia isso com muita frequência Com o Graham Potter, né? Com muito sucesso, inclusive Com o Graham Potter Eles eram mais flexíveis estaticamente Eles eram mais flexíveis Em termos de escalação Então eles têm um pouquinho desse DNA Claro, né? Esse time foi sucedido ali Então ainda existe essa maleabilidade Essa adaptabilidade desses jogadores Mas eu não consigo assistir esse momento De uma osciladinha do Brighton, né? Dá pra chamar disso E pensar, cara Tipo, faz o simples, sabe? Tipo, faz o mais normal Que o teu time vai se adaptar O teu time é bom pra caramba Tipo, você precisava inventar Pra ganhar do Fulano em casa Eu não acho o time do Brighton Esse time todo, velho O jogador é leico Eu não acho Eu não acho, né? De verdade O... Como eu... Como eu sempre falo Eu sou o cara que mais hype O Aston Villa do Naemri Eu não acho Que o Villa tem time pra G4 Como o Brighton não tinha E tinha gente que falava Que o Brighton era campeão Para, velho Não existe Você perdeu um talento geracional Que era o Caicedo, velho O pessoal não entende, mano Esse cara não entendia O que é que o Caicedo e o McAllister Significavam pra aquele time, velho Olha os caras que você perdeu Pra trazer Milner da rua e Baleba Brother Se isso aí não é muito errado Eu não sei o que é certo Eu acho que não Sinceramente, eu acho que não Eu acho que não precisava ter ido tão agressivo Portanto, além de tantos espaços, né? O Flamengo já é um time Isso é de Zebe, amigão Isso é de Zebe Isso é de Zebe Nem questione isso aí, não Porque isso é dele, velho Isso aí eu conheço da época do Shakhtar Do Sassuolo Ele bota pra frente E bota pra voar as bandas Quando ele coloca três zagueiros É porque ele quer equilibrar O poder de fogo dele O Dezebe é isso, cara O Dezebe, se ele disser Olha, você vai ter um sorriso Deixe também aqui Igual o do Coringa Se ele vencer todas as partidas Por 4x3 Se ele vencer todas as partidas Por 4x3 Ele é um homem feliz O Guardiola Se vencer todas as partidas Por 4x3 Ele é um homem triste Essa é a diferença Ele realmente vai te ceder E claro Ele não tem os jogadores pra isso Ele perdeu dois monstros É normal Faz mais o simples O time é bom pra caramba Só tem um pouquinho de paciência Eu não acho o time Esse tudo O time é bom Mas não é pra Quarto colocado Não acho, velho Mas enfim Essa última parada que você falou Mano, eu tinha pensado isso De muitas outras formas A forma que você colocou Foi a mais legal de todas Que torna tudo mais absurdo pra mim Porque eu concordo com você Eu acho que principalmente nesse jogo Eu acho que dá pra falar isso sim Sei lá Eu acho que é uma opinião Que eu ia falar Nossa, o cara achando que sabe mais Que o Dezebe Eu acho que não Eu acho que isso aqui de fato Pô, todo mundo Daqui do chat Pensa que no mínimo Isso vale ser comentado Por que você foi ser tão agressivo Contra um time Que tem uma taxa de chances Cedidas tão alta Quanto o Fulham tem Ainda mais com Cara, você tem jogador muito foda Que doideira, né Porque isso É Dezebe, cara É dele, mano É dele Eu acho que muita gente Não conhecia o Dezebe Antes dele pisar na liga É dele, velho Dezebe e caos Caos do Dezebe É isso, brother É por isso que eu falo A grama do vizinho Sempre é mais verde Sempre é mais verde Mas isso é Dezebe, brother Isso é Dezebe Isso é Dezebe É dele Por isso que eu falo O Dezebe é muito bonito Você ver jogar Quando você não torce Para o time Agora experimenta Você o Liverpool Fazendo o que o Dezebe fez O que você ia falar Você ia ficar puto, velho Com certeza Que eu ficaria Entendeu Por exemplo Eu torço para o Flamengo O Flamengo Com meio campo fofo Que tem Ah, vou atacar aqui E vou jogar de linha alta Com Wesley E Felipe Luiz De linha alta Isso não me deixa Essa é a diferença entre eu Quando eu faço isso aqui De questionar algum técnico Para as outras pessoas doidonas Que fazem isso aí na rua Nos botecos da vida É, os bêbados Os bêbados Eu fico curioso com isso Eu não fico com tipo Pô, olha lá Ele é meio burro Olha lá, você viu o Pente? O Dezebe é meio burro Talvez ele não seja um técnico tão foda Ele é meio burro Eu fico pensando é Mano, esse cara não é burro Ou seja, o que ele estava querendo fazer? O que ele viu que eu não estou vendo? Eu estava tendo uma coisa parecida Com a Júlia Isso aqui eu discordo Erro é erro, brother Não existe semi-erro Erro é erro E o Dezebe é um cara que vai viver E vai morrer Sobre a filosofia de trabalho dele Esse jogo aqui deveria ter sido um jogo de rotina Inclusive um jogo usado pelo Brighton Para retomar a estabilidade E a gente sai desse jogo aqui Com um mau resultado Ó, isso aqui, ó Foi contra o Furra E o Ipate contra o Sheffield Pelo amor de Deus, Esteban Não é fumar não, velho Pelo amor de Deus Diga não às drogas Por isso que ele é fã do Dezebe, né? O Dezebe também dá bom valor, ó Dezebe aqui é discutindo tática e puxando um Sei lá, foi estranho, cara Foi esquisito, assim Eu não entendi o que ele viu Eu acho que foi uma tentativa de mais agressividade Para, tipo, vamos retomar aqui Em grande estilo Mas ao mesmo tempo que você faz isso Você expõe o que não tem funcionado, né? Que é justamente assim A fragilidade defensiva do Brighton é relevante Precisamente porque eles são muito agressivos, né? Eles jogam com a agressividade de um Manchester City Talvez até mais agressivos, né? Porque são muito mais verticais do que um Manchester City E aí você expõe jogadores que não são o Rubem Dias Que não são o cara Isso, exatamente isso Exato Tipo, você vai ter que Palmas, cara Que cara bom Que cara bom E aí que eu fico mais curioso ainda Com o que o cara imaginou o que poderia acontecer Porque, mano, você imaginou um domínio do quê? De 99% de poste de bola em 8x0 Porque a escalação sugere isso, né? Tem um comentário do Matheus que é interessante O Matheus disse Eu amargo o empate do Arsenal com o Fulham em casa até hoje Foda, foda Foi foda mesmo Foi cruel, né? Foi de uma forma cruel também Com o gol do Palinha também, né? Mas ali foi porque o Aston foi moleque, né? O Aston que entregou aquele empate O Fulham é uma equipe que times como o Arsenal e o Brighton Não podem, em hipótese alguma, empatar com eles em casa Cara, é É pra esse caso mesmo O cenário desses times é esse Esse aqui eu discordo um pouco Porque o Fulham é muito chato Defensivamente falando Quando eles botam bloco baixo ali com o Palinha Na frente da zaga É pegado também, cara É muito fácil É a visão do martelo e prego Também não é assim, também não Você tem que ir embora O Fulham não é o Luton Não é o Sheffield Sheffield que o Brighton empatou O que eu fiz? Eu fiz alguma merda Não estamos rebaixando o Fulham Porque o Fulham é um dos times menos comentados Por a gente aqui, né? Nessas coisas de cravar Esse time joga mal essa temporada Esse time tá mal Esse time não sei o que Porque o Fulham vem assim mesmo, né? Ele vem em jogos que você fala Puta, muito vulnerável E de repente eles têm 12 pontos Com 10 rodadas jogadas Tipo, tem coisas acontecendo, né? É porque é o Marco Silva, brother É o Marco Silva O Marco Silva é isso, cara O Marco Silva é tática com Paizão com É isso aqui, volante E João Palinha é meu Deus E nada me faltará Isso é Marco Silva, brother Respeita o Marco Silva Por isso que eu falo, cara A Premier League tá dura, velho Tem muito treinador bom Que o pessoal não considera Agora eu acho que o Fulham É time pra tá no G10 Não acho mesmo Isso é um Fulham que inclusive Perde uma peça que vocês sabem, né? O Mitrovic Tipo, cara, isso aqui é excelente pro Fulham Esses pontos aqui tá excelente Na minha visão humilde É sobre eles Ó, rapaziada Pra não dizer que o papai É profeta da acontecida, ó Brighton Hype BC, ó Cadê? Cadê? Cadê o vídeo? Brighton é time pra G4, ó Sobre o Evan Ferguson Novo Haaland Se eu consigo achar aqui o trecho, cara A propaganda do YouTube Não, que porra de pergunta de CC Salve, salve, rapaziada Eu consigo achar aqui a parte Não, 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 não Não sei se eu vou achar, velho Aí taca pra pagar Enfim Eu vou deixar esse Já que se vir algum público Do Not Soccer Eu vou deixar esse vídeo aqui Na descrição Aqui, ó Dois meses atrás Dois meses atrás Dois meses atrás Porque ser profeta da acontecida Não é muito a minha praia Mas, rapaziada Um abraço, pessoal do Not Soccer Nada contra São discordâncias do futebol Se quiser chamar o pai Chama nós que eu vou Tamo junto, é nóis Valeu Falouras